Na última videoaula, a gente falou um pouco sobre o processo de compilação, interpretação e criação de bytecode. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre compile time e run time. O que significa isso? Numa tradução livre e direta, é tempo de compilação, ou tempo de execução. Mas, por que isso é importante para a gente? Em linguagens principalmente compiladas como Scala e Java, existem coisas que são resolvidas em tempo de compilação e existem coisas que são resolvidas em tempo de execução. O nosso código de exemplo vai ser basicamente uma classe chamada Pessoa, que ela vai ter um construtor que recebe dois atributos. Nome, que é um tipo string, e a idade, que é um tipo int, ou seja, inteiro. Nosso método atributos vai retornar um tipo mapa, em escala, ou um tipo hash em Ruby, que são basicamente a mesma coisa. E basicamente vai mapear, olha, o nosso nome é esse aqui, e a nossa idade é esta aqui, por exemplo, 20. Repare que o nosso hash em Ruby, como Ruby é uma linguagem dinâmica, ele vai ser constituído por um símbolo, que vai ser o campo, e por um valor, que vai ser ou uma string ou um inteiro. No caso de escala, o nosso map vai ter a tipagem assim, map, symbol, que as chaves são símbolos, e n. n significa qualquer coisa, ou seja, qualquer objeto da linguagem escala. Ele tem essa tipagem estranha do n, porque a única superclasse comum, a int e a string, é n. Logo, ele resolveu para esse objeto aqui. No nosso código de exemplo, a gente vai usar uma classe anônima. O detalhe de implementação aqui é bem complexo, nesse caso. A única coisa que eu estou fazendo, que é importante saber, é isso daqui. Tanto aqui, value.toS, como aqui, v.toString. Que vai pegar o valor e vai retornar um string. Então, agora, ao invés, por exemplo, de retornar o nome, uma string, e a idade, um inteiro, ele vai retornar a idade como se fosse string também. Certo? Como é que eu defino, então, a classe anônima aqui? Basicamente, esse def e esse def de baixo, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão sobrescrevendo o método atributos da pessoa. Tanto é que eu chamo super aqui, para pegar a implementação de atributos da classe pessoa. E aqui eu chamo super.atributos, para pegar a implementação de atributos da classe pessoa. Em Ruby, para implementar uma classe anônima, eu uso essa palavra aqui, class.new. Ou seja, isso daqui está falando, cria uma classe anônima e pessoa é o nome da superclasse, ou seja, do pai dessa classe anônima. Eu faço a implementação aqui das coisas e aqui eu termino com .new. .new, basicamente vai instanciar essa classe anônima e guardar aqui nessa variável anon. E aqui eu vou colocar puts anon.atributos. No caso de Ruby, isso vai me retornar nome como uma string e idade como se fosse uma string. Aqui no código de escala, eu faço exatamente a mesma coisa, mas para criar uma classe anônima, eu preciso usar essa palavra-chave, new pessoa. Então, eu estou criando uma nova pessoa, como se eu estivesse instanciando a classe com os dois atributos. Mas aqui eu estou abrindo uma chave. Quando eu abro uma chave em escala ou em Java também, se a sintaxe é válida, eu estou criando uma nova classe anônima que herda dessa pessoa aqui, dessa classe pessoa. Tanto é que aqui eu posso fazer override def atributos, fiz o meu código override aqui, fechei as chaves que eu abri aqui em cima, e logo depois eu falei println.atributos. Isso daqui também vai me retornar chave e valor, mas os valores vão ser todos string. Agora vamos ver em Ruby como é que esse tipo de classe anônima se comportaria. No caso aqui, eu simplifiquei um pouco o código para a gente entender melhor o que está acontecendo por baixo dos panos. Ou seja, class new pessoa, só abre e fecha aqui, .new. Esse comando aqui, no Ruby 1.9, ele compila o nosso código para um bytecode. E o nosso bytecode, ele é basicamente isso aqui. O que significa isso que eu quero mostrar aqui? O detalhe não é tão importante. O que é importante é que class, pessoa, new e new, eles estão sendo resolvidos em tempo de execução. Ele criou um bytecode para falar, olha, cria uma nova classe a partir de pessoa e instancia essa nova classe aqui. Então esse bytecode será rodado em tempo de execução. Ou seja, a criação de classes, de módulos, de métodos, inclusive, em Ruby, ela roda em tempo de execução, ou seja, em runtime. E como isso funciona em escala? Em escala, a coisa é bem diferente. O que eu fiz aqui, novamente eu simplifiquei o método, eu criei um código aqui que eu posso compilar com a escala C. E eu criei uma classe chamada teste, criei uma classe anônima aqui dentro que herda de teste e falei, ok, esse método aqui que antes era 10, agora retorna 30. E eu estou atorando o método aqui, ele agora retorna 50. Então eu criei um método novo chamado método 2 e fiz um sobrescrever o método antigo que retornava 10 para retornar 30. Eu compilei esse código com a escala C e depois eu listei aqui o que a escala gerou para mim de bytecode. Repare que ele gerou um arquivo .class para a classe teste, como se era de se esperar, e ele gerou um teste cifrão, cifrão anônio, cifrão 1. Existe um comando chamado escala P, que ele pega o meu bytecode e retorna a assinatura dos métodos e das classes. Repare que o escala P, quando eu usei aqui na classe chamada teste, ele falou, ok, essa classe teste, ela estende nref, ou seja, ela não estende nada, ela vai direto para a hierarquia, para o topo da hierarquia da escala, tem um método this, que ele gerou automaticamente, e um método chamado método que retorna um escala int. Aqui ele está falando que isso aqui é compiled code, ou seja, tem um bytecode aqui, tem um bytecode aqui. Aqui a parte interessante, os bytecodes, eles são referentes ao método, eles não referentes à criação de classe. Da mesma forma, escala P, teste, cifrão, cifrão anônio, cifrão 1, que é essa outra classe aqui, e a primeira coisa, na verdade, para você reparar é que ela está dentro de um package específico, tem uma classe chamada final class, ou seja, essa classe aqui não pode ser estendida, ou seja, não pode fazer a subclasse dela. É uma classe chamada test, cifrão, cifrão anônio, cifrão 1, extends test, ou seja, essa classe aqui está estendendo o teste. Mais uma vez, tem o método this, tem um método aqui e um método 2 aqui. Ou seja, ele sobrescreveu este método aqui, de escala aqui, e tem um método 2, que foi esse método aqui que eu defini. Esse método que eu defini, ele foi definido também aqui. O que significa isso é que em escala, certas coisas são resolvidas em compile time. Ou seja, na hora em que eu compilei o código fonte, ele resolve certas coisas. Por exemplo, classes. Toda definição de classe, inclusive classes anônimas, elas são resolvidas em tempo de compilação. Por isso que tem essas aspas aqui em anônimas, porque na verdade uma classe anônima em escala não é exatamente anônima. Ela tem um nome, que é um nome bem esquisito, normalmente tem esse cifrão na frente, que na verdade vai identificá-la na hora em que eu for rodar esse código. Então, em escala, classes, classes anônimas, toda a parte de mixin, toda a parte de tipos, toda a parte de macros e toda a parte de resolução de tipagem de métodos é feita em tempo de compilação. É importante saber disso, porque existe um conceito em escala e em Java chamado de reflection. Reflection é uma forma de instanciar classes, de chamar métodos e de fazer uma série de coisas que deveriam ser feitas em compile time, na verdade em run time. Logo, existem bibliotecas de Java, por exemplo, que conseguem, a partir de um certo código, instanciar uma classe específica. Existem também códigos em Java e em escala que conseguem chamar métodos que deveriam ser protected, ou deveriam ser privados, enfim. O conceito de reflection, ele basicamente serve para dar um pouco mais de poder para a linguagem, quando a linguagem é estática. Porém, se certas coisas são resolvidas em tempo de compilação, como, por exemplo, a definição de classes, a definição de classes anônimas, mixing, tipos, significa que mesmo com o conceito de reflection, você não consegue definir uma classe nova ou definir uma classe anônima nova, porque isso é resolvido em tempo de compilação e reflection roda em tempo de execução, ou seja, em run time. Como um exemplo, temos aqui um exemplo de mixing em Ruby e em escala. Esse daqui é o exemplo em escala e esse daqui é o exemplo em Ruby. Nos dois casos, eu defini um módulo ou uma trait chamada mixing, que só contém um método chamado nome, que retorna uma string chamada mixing. Tanto aqui como aqui. Quando eu faço esse código aqui em escala, ou seja, eu defino uma nova classe with mixing, ou seja, instanciei a classe com esse mixing aqui, isso daqui vai resolver na hora em que eu estou compilando. Então, na hora em que eu estou compilando, ele vai gerar a classe classe vai gerar a classe mixin e vai gerar uma outra classe que vai ser essa classe aqui. Ou seja, a classe com o mixing. Enquanto que em Ruby, esse tipo de coisa não acontece. Na hora em que eu rodei o meu comando Ruby, quando eu passei daqui, ele criou uma classe chamada mixing. No caso, um módulo chamado mixing. Quando eu passei daqui, ele criou uma classe chamada classe. Na hora em que ele rodou esse comando aqui, ele instanciou uma classe e na hora em que ele rodou esse comando aqui, .extend mixing, ele adicionou métodos a essa classe aqui que vieram deste módulo. Logo, em Ruby, tudo resolve em tempo de execução, inclusive a definição de classes e a definição de tipos. Enquanto que em escala, essas coisas resolvem em tempo de compilação. Outro exemplo também é resolução de tipagem de métodos. Nesse caso aqui, eu tenho um método chamado método que ele tem uma outra implementação dele que ele recebe um parâmetro diferente. Quando ele recebe um parâmetro do tipo string, ele vai me retornar um string. Então, este método, ele vai ter a tipagem string e retorna um string. Já aqui embaixo, quando ele recebe um int, ele retorna um symbol. Então, aqui ele vai ter a resolução de int para symbol. É importante dimensionar isso porque o código aqui de baixo não funciona direito. Por exemplo, ele tem um parâmetro, que é um string, e eu pergunto, se o parâmetro, ou seja, se esse parâmetro que eu passei é igual a string, então ele retorna uma string. Caso contrário, ele retorna um symbol. Esse método, ele vai resolver a tipagem para string para nref. Ou string para object. Não tenho certeza. Mas a ideia é que string e symbol eles têm um ancestral comum. E esse ancestral comum, que eu acredito que seja nref, é o que vai cair na tipagem desse método aqui. Por que ele não consegue resolver de um jeito diferente? Porque ele não consegue identificar que se eu passar a string aqui, ele vai me retornar um parâmetro. Caso contrário, ele vai me retornar um outro tipo de parâmetro. Porque eu só vou saber o que contém esse parâmetro aqui, ou seja, qual é o valor dele em tempo de execução. Então, se eu quisesse ter um método que resolve, por exemplo, um parâmetro tipo string e retorna um parâmetro tipo string ou retorna um parâmetro tipo diferente para um outro tipo, eu deveria escrever dessa forma. Porque nesse caso, como a tipagem ela é resolvida também em tempo de compilação, ele sabe, bom, tudo bem, se eu estiver recebendo aqui, se eu vou chamar método 10, a escala imediatamente já sabe, pô, 10 é um int. Então a escala já sabe, ok, eu tenho que chamar essa segunda implementação aqui. Enquanto que eu chamar método, digamos, str, a escala vai falar, ok, eu tenho que usar essa primeira implementação aqui. Nesse segundo caso aqui, se eu chamar método str, a única coisa que a escala sabe em tempo de compilação é que esse str é uma string. Então ele vai falar, ok, é uma string, então resolve para esse corpo do método aqui. Em tempo de compilação, a escala não vai pegar essa string e fazer essa comparação aqui. Seria muito trabalho, isso aí é só para tempo de execução. Resumindo, em uma linguagem estática, normalmente, vão ter coisas que vão resolver em tempo de compilação, enquanto que uma linguagem dinâmica, normalmente, vai ter coisa que vai ser resolvida só em tempo de execução. Então é muito importante você conhecer bem a linguagem, saber o que ela resolve em tempo de compilação e em tempo de execução, porque o seu design vai ser diferente dependendo disso. Por exemplo, nesse caso aqui, esse código funciona muito bem em Ruby, porque em Ruby, ele resolve tudo isso em tempo de compilação. Então você pode, por exemplo, em Ruby, fazer um código que se você der um vetor e você pedir para ele transpor esse vetor, ou seja, transformar isso em 1, 2, 3, ele retorna um objeto diferente. Enquanto que em escala, você já não consegue fazer isso, porque essa tipagem vai resolver em tempo de execução. Então, embora isso daqui transposto 1, 2, 3 é um vetor bonitinho e matemático, isso daqui transposto já não é um vetor matemático, é uma outra matriz. Então esse cara tem que falar, bom, tudo bem, se eu tenho uma matriz e eu estou transpondo ela, ela vai retornar sempre uma matriz ou sempre um vetor. Eu não posso, em tempo de execução, falar, bom, tenho só uma coluna, tenho só uma coluna, então retorna um objeto diferente. E aí eu vou fazer um vetor